Bem-vindos de volta. Neste vídeo nós vamos falar um pouco das bandas do satélite LandSat. Vocês podem ver aqui, a gente está com todas as bandas, da banda 1 até a banda 11. Mas não necessariamente a gente precisa trabalhar com todas elas, depende muito do objetivo do nosso trabalho. Nos vídeos anteriores eu até fiz uma junção das bandas para poder trabalhar com a composição das bandas e eu juntei todas as bandas. Mas eu queria aqui trazer para vocês algumas informações sobre o que são essas bandas. Então a gente tem aqui do site da ESRI uma comparação do LandSat 7 e do LandSat 8. O LandSat 8 ele ganhou uma banda a mais no início aqui da faixa do espectro. E a gente tem aqui a banda azul, verde e vermelho na faixa do visível. Aqui já entra no infravermelho, infravermelho próximo. Aqui o infravermelho de ondas curtas. Aqui a gente tem mais essas quatro bandas que se referem ao pancromático e a banda termal. E aqui com relação às nuvens. Que essa banda aqui ela foi adicionada com o intuito de estudar esse tipo de nuvens. E a banda aqui a área da faixa do espectro termal. Então não necessariamente a gente precisa trabalhar com todas as bandas se nós não temos a intenção de utilizá-la para extrair informações específicas. No caso das nuvens, a parte termal. Então se a gente está interessado em estudo da cobertura do solo, do uso e ocupação do solo, da mudança da vegetação. Enfim, uma análise temporal da vegetação. A gente pode ficar aqui com a banda, da banda 1 à banda 7. É o suficiente, a gente não precisa trabalhar com todas as bandas. Então, o que eu quero fazer aqui com vocês é um novo arquivo onde a gente vai utilizar somente as bandas da 1 à 7. Lembrando, a gente vem aqui em raster, micelânea, build virtual raster. Então a gente vai escolher agora as camadas de entrada que são essas bandas agora da 1 à 7. Então a gente vai selecionar na ordem. É importante essa questão da ordem, porque aqui, por exemplo, quando a gente selecionou no vídeo anterior, essas bandas aqui, a 10 e a 11, elas foram colocadas no início da listagem, porque foi selecionado dessa forma. Então, preciso tomar cuidado para que isso seja feito com bastante atenção, tá? Então, eu vou dar um ok da banda 1 à 7. E aqui a gente vai deixar tudo aqui como default, mas a gente vai mudar para essa resolução a mais alta. A gente vai querer que abra e que ele fique no temporário, por enquanto, né? A gente não precisa ficar salvando os arquivos. Então, está concluído. A gente fecha e a gente tem aqui, então, o nosso arquivo que nós vamos, clicando aqui no propriedades, abrir a simbologia e fazer as nossas composições da banda. Então, essa ordem agora, ela está obedecendo a ordem que a gente selecionou lá. A gente pode olhar aqui, né? Essa aqui é uma comparação das bandas, mas aqui a gente tem, por exemplo, uma combinação, algumas combinações para o LandSat 8, de bandas relacionadas aos filtros, né? O vermelho, o verde e o azul, RGB. Por exemplo, né? A cor natural é a combinação 4, 3, 2. Vamos fazê-la? Então, 4 no filtro vermelho, 3 no filtro verde e 2 no filtro azul, a gente aplica. E essa aqui é a nossa composição, que é chamada cor natural, tá? Por exemplo, falsa cor, né? Qual que é a combinação 7, 6, 4. Então, se a gente faz essa combinação, nós temos aqui a chamada falsa cor urbana. E aí, para a gente olhar aqui a próxima, vamos fazer essa combinação aqui da cor infravermelho, que dá destaque para a vegetação. 5, 4, 3. Então, 5 no vermelho, 4 no verde e 3 no azul. Olha, então a gente vai ter nessa combinação a vegetação destacada na cor vermelha, porque o filtro vermelho, no filtro vermelho a gente colocou a banda 5, que é a faixa do espectro que a vegetação responde com maior intensidade. Por isso que a vegetação aqui, ela se encontra nessa cor, porque a gente colocou no filtro vermelho. Então, a gente consegue ver com bastante destaque a vegetação, a textura da cobertura. A gente consegue perceber uma densidade maior pela textura, o relevo através dessas sombras. Enfim, a gente consegue identificar várias características, observando, analisando a imagem. A gente pode fazer outras combinações aqui. Agricultura ou análise da vegetação. 6, 5, 4. Propriedade, simbologia, banda 6, 5, 4. Então, a gente coloca ali a banda 5, que é a que melhor responde a vegetação, no filtro verde. E a gente vai ter aqui a vegetação, bem destacada em verde. A gente observa aqui, aonde o solo está exposto. A gente não tem a coloração verde, essa coloração mais rosada. A regularidade da feição aqui mostra exatamente uma área de agricultura. Esse preto aqui é a sombra da nuvem. Então, por isso que é muito difícil se trabalhar com imagem que a nuvem está presente. A água, ela absorve bastante a energia, então ela quase não reflete nada. Por isso que ela é identificada na imagem, na coloração preta, bem escura. Aqui, claramente, a gente tem uma vegetação mais densa no entorno desse corpo hídrico, mostrando aqui uma mata ciliar. A gente vê bem aqui o desenho dessa mata, um vale. Aqui, porque aqui a gente tem uma sombra. E aí, já a plantação do ladinho dessa mata. E aí, uma estrada. Claramente, a gente identifica algumas feições e a área urbana. A gente tem essa característica com a área urbana, esse tom meio rosado. As rodovias definidas por uma linha. Essa área branca é de solo exposto. E quanto mais branco, a gente tem mais próximo de areia, porque tem uma alta reflexão, reflete muito a energia. Então, aqui a gente tem a estrada. Essa aqui é a comunidade da Praia do Francês. A L101. Enfim, aqui os corais. A ilha de Santa Rita, já bem urbanizada. Lembrando que essa imagem é de maio de 2018. Aqui também, né, a área ocupada, que é o polo. O polo industrial aqui de Marechal Deodoro. A Lagoas. Aqui é um corpo d'água, mas ele está muito regular. Então, provavelmente a gente tem uma estrutura construída aqui. Eu não conheço, mas teríamos que ir ao local, ao local, para saber exatamente do que se trata. Enfim, esse vídeo foi com a intenção de mostrar a composição das bandas e algumas características das feições, né, numa imagem, a depender da composição de bandas feita. Nós ficamos por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.